Olha pessoal, tentei com 3 hastes, não deu, ficou em 11.3, depois eu mostro para vocês, agora eu tive que colocar mais um haste, agora sim, está abaixo de 10, medição, resistividade perfeita, muito boa, abaixo de 10 ohms, entre 6 e 10, está excelente. Isso daqui vai ser, isso aqui vai ser a copa, onde está o nosso quadro de distribuição, esse quadro de distribuição vai ter uma alimentação trifásica, 3 fases mais neutro mais terra, no teto, aqui é forro rebaixado, vamos ter luminária, aqui vai ter um balcão, nessa parede vai ter um balcão, uma pia, onde vai ter forno, micro-ondas, vai ter geladeira, vai ter forno elétrico, A gente vindo para cá, vamos ter iluminação nesse corredor, aqui é o vestiário masculino, ali nós teremos dois chuveiros, iluminação, e aqui é o vestiário feminino, onde nós teremos apenas um chuveiro, iluminação, aqui do outro lado, nós vamos conhecer lá, é a administração, tá? É mais um ambiente que faz parte desse andar, vai fazer parte do nosso projeto também. Uma outra dica pessoal, quando vocês estiverem moldando os cabos aqui ó, dentro da caixa, tá? Vocês moldem ele utilizando cinta plástica, tá vendo? Juntando eles aqui direitinho, e quando chegar aqui no disjuntor, vocês fazem essa curva e vocês medem ele, antes de cortar ó, vocês deixam uma curvinha assim e medem eles mais ou menos até aqui ó, tá? Porque quando ele entrar no disjuntor, ele vai vir mais ou menos até aqui assim, e deixa sempre essa voltinha assim por cima, tá vendo? Pessoal, concluído essa primeira baia, tá? Onde que está o dispositivo de seccionamento, dispositivo de proteção contra choque elétrico, e dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas. Então vamos entender esse layout aqui ó. A alimentação está chegando, né? Do medidor da concessionária, está passando por trás, está entrando aqui por cima, fase A, fase B e fase C. Está saindo aqui por baixo, tá? Fase A, fase B e fase C. Está entrando por trás do DR e está entrando por cima, tá? Ou seja, daqui ela está indo por trás e está entrando por cima do DR. Tá? E do DR vai sair para os barramentos aqui, para as baias dos circuitos terminais. Aqui da alimentação, eu tenho um jumper que está indo para o DPS, ok? O neutro está chegando aqui no meu DPS de neutro e está voltando para o neutro do DR. Tá? E daqui está saindo do neutro e indo para o meu barramento de neutro. Após o neutro sair do DR, ele não pode mais ser aterrado. Você não pode conectar um cabeamento terra aqui. A partir daqui, todos os aterramentos têm que sair individuais para os circuitos terminais. Se em algum trecho haver um contato direto ou indireto entre o neutro que está saindo do DR e algum aterramento, o DR vai ficar desarmando. Assim como se uma pessoa também tomar choque e ele vai desarmar. Tá? Então, dessa forma, a gente concluiu aqui o nosso dispositivo de seccionamento e de proteção. Vou deixar uma dica para vocês identificar os circuitos quando estiverem fazendo a montagem do quadro, tá? Porque muitas das vezes a pessoa pode se perder e tal, não identificar direito na hora que está puxando o circuito. Então, você faz aqui. Eu vou dar um exemplo. Sem energia, tá? Não pode estar energizado, não. Você fecha curto circuito aqui no circuito que você quer, né? Esse circuito aqui vai ter um forno elétrico aqui. E aqui, digamos que tenha vários cabos pretos. Não tem, né? Mas isso aqui é só uma simulação. E aí você pega aqui, ó. Você seleciona no seu multímetro aqui, ó. Esse simbolozinho aqui, ó. De sinal sonoro. Esse quebrou aqui, mas se atente ao símbolo aqui, ó. De sinal sonoro, tá? E é o que ele bipa. Outra coisa. Quando o multímetro estiver aqui, você não pode usar em circuito energizado, tá? Observe, ó. Tá? Então aqui, pessoal, ó. Você faz isso. Uma ponta de prova aqui. Uma outra aqui, ó. Estão ouvindo ele bipando? Então eu sei que esse circuito aqui é aquele lá que eu acabei de mostrar pra vocês, beleza? Só que essa é a dica pra vocês identificarem o circuito. Então é isso. Se você gostou do meu trabalho, deixa seu like, curte e compartilha, porque eu vou estar frequentemente passando vídeos direto das obras, com dicas, com macete. Hoje, na sala de aula da faculdade, do curso profissionalizante, à distância ou presencial, a gente aprende a teoria. Mas ao longo do tempo, tem macetes, tem experiência que você só vê nas obras. Não tem como. Você vê isso dentro de uma sala de aula. Não tem como.